e fala galera que falhou lipo e hoje estamos aqui na nossa série de little big planet no nosso episódio gente encontrou um macaco ladrão e porque o mob zem velho, o mob zem tá merda no mob zem tá muito ruim velho tá ruim mesmo galera eu vou ver aqui nesse pensamento vértico é tipo uma mini fase galera tipo a mini fase tipo uma mini fase e essa série de little big planet planet está muito boa velho tá boa isso é uma corrida contra o tempo sobe as escadas as mateias e as copas afastadas começou três dois um vai 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 pula não não cai não as cobras vão vir então não pode parar tá boa não não ah vai 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 cobrinha troll velho meu deus cobrinha troll tá pera abraço a senhora croba aí aí me furaram pula 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 não quase não vou cair mais nessa pegadinha tá assim ó opa não quase eu caí e aí oi ai não vai eu quero conseguir 8 mil não 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 ai quase Chatece! Chatece! Chato, chato... Pula... Pula... Pula! Pula, pula... Pula, pula... Pula cavalo, pula! Pula, 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 cavalo Pula, pula, pula Pula, cavalo Meu Deus Que chatice pular aqui, velho Isso aqui tá muito difícil Oh, chato Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Velho, vou ficar bravo Se eu perder mais uma vez Aí eu vou ter que sair da faca Não Desculpa Desisto, vou sair Desisto, velho Desisto, pronto Desisto Ô coisinha chota da fase da rosa Tá, bora agora aqui sobre os pratos Por o gênio No terceiro mundo bazar E o abdente tá ruim porque não gravou o mundo 3 É por isso que tá assim o vídeo Ah, inscrito E eu coloquei o ABB do Bully No outro vídeo O APK Pra que vocês se instalam O APK e o ABB E aí pronto Ai, oi gênio O tapete observa as duas ordens Agarrando diferentes partes Que o tapete faz ele Que ele foi na direção indicada Tá bom, gênio Olha aqui Então vamos lá Ai, uma corrida 3 2 1 Vai Ai, sobe Ai, não Não, 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 não Pera Ah, droga Sobe, sobe 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 Abaixa 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 Disse Abaixou Vai, vai, vai Desce 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 Tá Tá Vamos pegar aqui o autocolante da lâmpada e chamar o gênio. Gênio! 3, 2, 1, gênio, sai! Estação aqui é o tapete, isso é um mundo difícil, os ônibus de linha, e eu te mostro o sítio. Tá bom. Então é pra eu subir na sua mão? Vai, sobe, saco, boy. Não, acho que não é assim. Eu acho que é assim, ó. Ah, é assim. Tá, então sobe. Vai, vai. Vai, 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 vai. Tá. Tô no lugar aqui. Tô no lugar aqui, tá? Só tô no lugar. Lugazinho da paz, da paz. Eita, preula, eita! Vai, vai, vai. Depressa agora. Tá, tô indo. Não! Porcaria! Aí, ó. Aí, ó. O jogo me trollou. Depressa agora. Tá, 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 tá. Meu Deus! Passa por tudo isso. Foi chatinho, hein? Depressa agora. Tá bom. Que sítio, não é? É mesmo, que sítio. Tá, deixa eu subir. Pular. Pular. Cair. Não! 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 Ah! Por quê? Aí, depois de um milhão de anos, eu salvei o estado aqui. Agora vamos pular. E pular pra cá. Agora tô sendo pró. Não, 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 não. Isso, aquilo ali não aconteceu. Não! Ah, meu Deus. Tá, salve o estado aqui. Tô com oito mil de... Nossa, tô rico, hein? Tô riquinho, hein? Não, 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 não. Segura ele! Ai, quase. Soltei ele sem querer, velho. Eu sou um burro. Ah, um gatinho. E aí, senhor? Tudo bem? Ai, é um gatinho. É um gatinho pula-pula. Tava precisar do gênio. Salvar a porcaria do estado. Já passou toda essa droga. Porra. Nada. Mantente comigo. Sai da frente, Cupcake. Cupcake. Foi troll. Não, Cupcake. Cupcake. Cupcake não. Cupcake não. Cupcake. Não. Não. Para. Para. Ah. Nossa, meu Deus. E aí? Lá vem um homem que é um bigode. Passando por mim. Cadê o fim dessa droga de fase? Meu Deus. Cadê o fim, velho? Abaixa a cabeça. Eita, preula. Eita, preula. Oh, cadê o fim? A minha lâmpada. O meu velho amigo gênio. Que felicidade. Como recompensa o meu gênio criador do meu reino. Pode acompanhar a tia até o carnaval. Que bom. E aí? Ah, não. Ah, não. Não me disse que não acabou, não, né? Ah, é. Acabou. Acabou. Ah, é. Consegui. Ih, agora vamos... Passamos de mundo. E aí? Mais? Cadê? Esse foi o vídeo. Se gostaram, deixa seu like. Se inscreve no canal. Pra não perder mais nenhum vídeo. E valeu. Falou. E fui. E... E assim ficou. E aí? E aí?